Mais uma minha, Serra e Cubarão falando de amor Doeu na despedida ouvir você dizer que ainda é minha mãe que vai sentir saudade E quanto mais eu lembro do seu beijo mais aumenta essa vontade de dizer Que eu quero você com seu jeito de ser, com os conselhos que me davam pra me fortalecer As loucuras que vivemos não dá pra esquecer, cada momento com você Embaixo do chuveiro, em cima da sua cama, no sofá da sala cê dizendo que me ama Os bizzinhos reclamando da altura do meu som, eu e você nesse momento bom Embaixo do chuveiro, em cima da sua cama, no sofá da sala cê dizendo que me ama Os bizzinhos reclamando da altura do meu som, eu e você nesse momento bom Essa é sucesso E pra cantar comigo, chega pra cá meu parceiro, Tiago Pizadinha Doeu na despedida ouvir você dizer que ainda é minha mãe que vai sentir saudade E quanto mais eu lembro do seu beijo mais aumenta essa vontade de dizer Que eu quero você com seu jeito de ser, com os conselhos que me davam pra me fortalecer As loucuras que vivemos não dá pra esquecer, cada momento com você Embaixo do chuveiro, em cima da sua cama, no sofá da sala cê dizendo que me ama Os bizzinhos reclamando da altura do meu som, eu e você nesse momento bom Embaixo do chuveiro, em cima da sua cama, no sofá da sala cê dizendo que me ama Os bizzinhos reclamando da altura do meu som, eu e você nesse momento bom Embaixo do chuveiro, em cima da sua cama, no sofá da sala cê dizendo que me ama Os bizzinhos reclamando da altura do meu som, eu e você nesse momento bom Embaixo do chuveiro, em cima da sua cama, no sofá da sala cê dizendo que me ama Os bizzinhos reclamando da altura do meu som, eu e você nesse momento bom Muito obrigado pelo convite meu parceiro, vem que parou, tamo junto Estourou menino, olha lá Tamo junto meu parceiro, tem a pisadinha, vem menino Estourou Música 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 Música